O governo do Paraná decidiu não incluir a cobrança do novo DPVAT no IPVA e licenciamento de 2025. Vamos conversar ao vivo com o repórter Bruno de Oliveira, que tem os detalhes pra gente, né Bruno? Explica melhor por que o Estado adotou essa medida. Boa noite. Boa noite, Dizá. Boa noite a todo mundo que acompanha o Paraná em pauta à noite. Exatamente. O Paraná tem uma frota veicular bastante considerável e o governo anunciou que o seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidentes, como você bem disse, que é o seguro DPVAT, não vai ser cobrado. A medida foi adotada depois que a Caixa Econômica Federal, que é responsável por aí firmar os convênios que são realizados com o Estado, não atendeu a uma série de questionamentos realizados pelo Estado do Paraná. Por conta disso, o Estado optou por não integrar a cobrança do SPVAT aos tributos estaduais. Esta decisão foi tomada depois da reunião entre o governador Carlos Massa Ratinho Jr. e o diretor do Detran Paraná, o Adriano Furtado, que fala um pouco mais sobre essa decisão. Nós fomos procurados pela Caixa Econômica Federal para retomar esta cobrança junto com as demais taxas do Detran e nós tivemos um posicionamento contrário, especialmente porque eles querem realizar essa cobrança já no início do ano e nós sempre colocamos as cobranças administrativas referente ao licenciamento no segundo semestre. Isso para viabilizar as condições do contribuinte nos compromissos de início de ano. Então, o Estado do Paraná não realizará a cobrança do SPVAT e a Caixa Econômica terá que adotar outros meios para providenciar essa cobrança prevista em lei. Com essa decisão, o SPVAT não estará incluso, então, na cobrança que é feita a partir do ano que vem, mas neste caso caberá a Caixa Econômica Federal definir uma nova forma de realizar a cobrança desse seguro no Estado do Paraná. A gente acompanha essa situação e a gente vai atualizando novidades sobre a cobrança do SPVAT aqui para o nosso telespectador. Em todo caso, o que vale até o momento é não valer essa cobrança. Volto com você, Gizá. Tá certo, Bruno. Muito obrigada pelas informações. Tchau, Tchau.